O ministro da indústria, comércio exterior e serviços, Marcos Pereira, foi um dos participantes dos debates realizados durante o Fórum de Investimentos Brasil 2017, lá em São Paulo. Vamos ver como foi. Nós estamos, o governo brasileiro, empenhados, bastante empenhados na abertura do comércio, na abertura de mercado. É uma quadra que nós verificamos que se difere de um passado recente, porque temos hoje, inclusive, não só o apoio, mas, poderia dizer assim, até a cobrança do setor produtivo de órgãos de representação das indústrias e das empresas brasileiras para que se avancem nessas negociações. Para isso, para que as nossas empresas se tornem mais competitivas no mercado global, é necessário, e aí eu faria, com a sua permissão, Thierry, uma pequena introdução, dizendo que é necessário, extremamente necessário, aliás, as medidas que o governo federal tem feito, tem tomado, ao longo deste pouco mais de um ano de governo. Medidas que não vou repetir aqui para não me tornar redundante. Haja vista que o presidente Temer e os colegas que ontem falaram na abertura do evento, creio que a grande maioria das senhoras e dos senhores estavam presentes aqui na abertura do evento ontem com o presidente Temer, mas essas reformas são importantíssimas, não vou mencioná-las, como disse, para não me tornar redundantes, porque são todas elas de amplo conhecimento, pelo menos da maioria dos que aqui estão, mas elas colocam o Brasil no outro rumo, no outro patamar. Um país com a modernização, por exemplo, da legislação trabalhista e a terceirização, que já foi aprovada no Congresso e sancionada pelo presidente, faz com que as nossas empresas sejam mais competitivas. O grande problema para a abertura do comércio no Brasil, que nós vínhamos e ainda podemos estar enfrentando, é justamente a falta de competitividade das empresas, que é, na maioria das vezes, medida pelo chamado custo Brasil. Custo esse, por conta de uma má logística, uma logística ainda não bem formada, e, por conta disso, cara, também um custo com burocracia muito grande, um custo com mão de obra, muitas das vezes, não tão qualificada e também cara. Isso faz com que as nossas empresas sejam pouco competitivas e fez com que elas, no passado recente, tivessem um olhar mais para dentro, um olhar mais para não concordância com a abertura de comércio. Com essa agenda, nada ideológica, nada populista do governo federal, por outro lado, totalmente pragmática e reformista, nós conseguimos perceber uma necessidade, mas também um apoio e uma até cobrança, diria eu, do setor produtivo para que o Brasil se abra. Nessa linha, não querendo me antecipar muito, nós estamos avançando, avançando bastante em acordos que nós estamos celebrando, como Mercosul, União Europeia, acordos como nós acabamos de celebrar agora com o Mercosul, o protocolo, na verdade, o protocolo de cooperação e facilitação de investimentos. Nós estamos com uma... Tivemos uma reunião dos ministros de Mercosul e também dos chanceleres do Mercosul, agora no início de abril, em Buenos Aires, e acordamos até o final deste ano, celebrarmos, finalizarmos a negociação, por exemplo, do acordo de compras governamentais dentro do âmbito do Mercosul. Dizia um colega lá em Buenos Aires que como o Mercosul vai negociar e está negociando um acordo de livre comércio com a União Europeia se ele não tem um acordo de... E aí inclui, evidentemente, nesse acordo com a União Europeia, compras governamentais. Se ele não tem um acordo de compras governamentais, nem entre ele. E, por isso, nós concordamos e acordamos de, ainda neste ano, finalizarmos este acordo. É uma quadra diferenciada, nós conversávamos agora há pouco. A agenda bilateral também, Brasil e Argentina, por exemplo, que é o nosso terceiro maior parceiro comercial atrás de China e Estados Unidos, respectivamente, ela está fluindo como a gente não via fluir há muito tempo. De maneira que todas essas mudanças que nós proporcionamos ao longo deste ano e que estamos proporcionando ao longo deste ano e proporcionaremos nos próximos meses de governo até o final deste ano e no próximo ano até o final de 2018, nós entendemos que faz com que o Brasil possa ter essa agenda de abertura e de negociações comerciais como uma agenda prioritária. Eu finalizo essa introdução dizendo que nós elegemos, o governo federal elegeu, o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, juntamente com o Ministério de Relações Exteriores, nós fazemos esta agenda em conjunto. Nós elegemos, por determinação do presidente, a abertura comercial e a celebração de novos acordos como uma das prioridades do governo federal nesse tema. Obrigado. 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 Obrigado.